A CIDADE NO BRASIL 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 AUDES Amém. 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 Graças a Deus. Nosso nome é o nome de Deus. Cumprimentos, irmãos capazes do Senhor. Amém. Amém. Queria mais um marco para louvar comigo? Aleluia. Faça o Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Começo a mostrar a paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. 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 a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são Deus, não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar até que o mundo possa ver a glória em teu rosto brilhar a tua palavra escondi, sacada no meu coração pra eu não pecar contra ti, Senhor a tua palavra escondi nas verdes de sangue da fé e das tuas águas de mim assim como o fogo refina a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meu Deus sobre esse ódio são Deus não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar a nós a tua palavra escond Ai é que o povo saia de Deus ab naj roy enduloso brilhar a minha vida instrumental a minha vida a tua palavra escondi com a minha vida A glória em meu rosto Ele virá Glória, glória Glória, glória Glória, glória